Fala galera do Me Salva! Nessa aula a gente vai introduzir um módulo novo, que é o módulo de introdução ao CILAB. O CILAB vai ser a nossa calculadora, entre aspas, que vai nos ajudar com o cálculo numérico. Então essa é uma aulinha tiro curto, a gente vai falar basicamente sobre a instalação, o uso e a interface do programa. Bem barbada. Então olha só, primeiro vamos falar sobre a instalação dele. O que vai acontecer? O CILAB é um software gratuito, então tu vai lá no site deles, baixa de graça e está tranquilo. A única coisa que tu vai ter que fazer é depois que tu baixar, tu vai ter que preencher um questionário lá, que é para eles saberem se tu é estudante, se tu é professor, se tu é profissional e coisas do tipo. Além disso, tem aqui que o CILAB tem versões para Mac, Windows e Linux. Então se tu quiser baixar, tu vai lá no site deles, que é o CILAB.org, e vai ter a opção de download. E além disso, se tu quiser, tu pode baixar ainda o manual oficial deles, aí tu vai entrar no site help.cilab.org e vai ter o manual oficial em vários idiomas, inclusive em português. Então agora que a gente já falou sobre a instalação, vamos falar um pouco sobre o uso. O que acontece? A gente vai ter duas plataformas de uso do CILAB. Uma delas é o console e a outra é o editor de texto. O jeito como a gente interage com essas duas plataformas é muito diferente. Por quê? Porque o console tem um uso mais parecido com o de uma calculadora. Tu vai lá, tu digita a tua expressão lá e dá Enter. E aí depois tu dá Enter e vai aparecer a tua resposta numa boa. E para que ela é boa? Para que a opção do console é boa? Ela é boa se tu quiser fazer operações mais pontuais, coisas que tu dificilmente vai ter que repetir. E se tu tiver que repetir, não vai ser muito trabalhoso tu redigitar tudo lá. Agora a plataforma do editor de texto, ela é bem diferente. Por quê? Ela é que nem um bloco de notas do Windows. O que acontece? O que tu escrever ali, se tu quiser executar o que está escrito lá, tu primeiro vai ter que salvar como um arquivo. E aí depois, se tu salvar o arquivo, vai ter a opção de tu executar. Mas qual é a vantagem então de usar? A vantagem é que aqui no editor de texto tu pode fazer o que eu escrevi como, sendo operações genéricas. E o que seria isso? Operações genéricas, digamos assim, digamos que tu tem um problema, que ele é resolvido sempre do mesmo jeito. A única coisa que vai variar nesse problema, são os parâmetros do teu problema. Por exemplo, coeficiente, por exemplo, a função. Tu vai mudar, por exemplo, só de um problema para outro. Tu pode mudar o valor de alguma coisinha. Mas, as operações que tu tem que fazer, sempre são as mesmas. E aí nesse caso, vai ser bom, vai ser vantajoso tu utilizar o editor de texto, porque tu vai poder dar os comandos lá, que ele vai fazer as operações genéricas. A única coisa que tu vai ter que fazer, é antes de abrir, antes de rodar esse arquivo, tu vai ter que abrir ele, e vai ter que definir os teus parâmetros lá. Tá? Barbado. E aqui embaixo, eu botei que o editor de texto dentro do Cylab, a gente chama ele de Cynotes, tá? Então, agora que a gente já falou sobre a instalação e sobre o uso, vamos para a interface dele. Tá? Então, olha só. Eu vou botar aqui agora, dentro da nossa janelinha, né? O Cylab, esse aqui, é o ambiente dele. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, é o console dele. Tá? Ele tem esses ícones, aqui em cima, e eu vou mostrar, mais ou menos, o que são cada um deles. Então, o primeiro, que a gente tem, é o link para abrir o editor de texto, né? Que é o Cynotes. Esse primeiro aqui, é um caderninho com lápis, né? Do ladinho dele, a gente tem um botão que é tipo um envelope, né? Que é para abrir um arquivo. Ou seja, depois que tu salva, né? Um arquivo no teu editor de texto, tu pode abrir ele por esse botão aqui. Tem mais vários botões, mas o último, que eu acho importante aqui dentro do console, é essa vassourinha, que é um botão de limpar o console. Ou seja, depois, se tu tiver feito os teus comandos lá, se tiver feito os teus cálculos, enfim, tu acha que está muito poluído, tu vai lá e tu clica em limpar console, e ele volta para essa tela branquinha aí, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai mostrar a interface do Cynotes. Então, a gente vai clicar nesse botão aqui, no editor de texto, tá? Então, depois que a gente clica, ó, aqui está o nosso editor de texto, o Cynotes. Outra coisa que a gente pode fazer, é ir no console, simplesmente, e digitar isso aqui, digitar Cynotes, que vai dar na mesma, né? Então, agora a gente pode ver aqui no Cynotes, tem outros botões, e eu vou mostrar também eles, rapidamente. Olha só. O primeiro que a gente tem, aqui no cantinho, é um botão de novo arquivo, né? Tu vai estar escrevendo, aí se tu quiser abrir um outro arquivo, tu só vai clicar nele. Tá? Tranquilo. Aí, alguns comandos aqui para o lado. A gente tem ainda, o ícone para abrir um arquivo também, que é o mesmo, lá do console, né? Daí, logo, logo, do ladinho dele, a gente tem um que parece um disquete, né? Que é para salvar o arquivo que a gente fez. Tá? E o último que tem importante, que eu julgo importante dentro da interface do Cynotes, é o botão de executar, né? Que ele vai estar mais para o final, lá, dessa linha aqui. Tá, beleza? Então, o que acontece? Essa aqui foi uma aula para a gente ver mais ou menos os ícones, né? Ver sobre a interface do Cynotes, e à medida que a gente for usando o programa, a gente vai se habituando com ela. Beleza? Então, nessa aula é isso. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí